胎 da galera就是 situations vamos jogar 3 3 1 12 18 21 22 23 25 26 28 29 Eu acho que você está longe, pode funcionar. Não tem, cara, não tem meu PC. Só tem Android. Você vai ter alguém na delta? Não faço, não. E aí? Eu estou bom no rato. Eu estou bom no rato, estou bom no meio. Mostre se tiver um jogante. 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 Eu não sou braço, muito bom no rato. Aí vai outra de Maria. Eu não sei o que vai ter. Eu estou bom no rato. Oh, meu Deus. Eu estou bom no rato. Eu estou bom no rato. Eu estou bom no rato. Eu vou voar, 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 voar. Vai fechar. Maria vai voltar. Vai, vai. Sobram seus empregos aí, Chantal. Eu estou bom. Ei, come. Não, 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 não. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Eu não sou bom. Quando que eu faço bolo? Olha, se não tivesse que precisar, seria um bolo lá. Vai, toma a bola, toma a bola. Jani, ei, o que está aqui? Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, corre. Corre. Eu passo o capá. Capá. Oh, 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 oh. Não deixa, não deixa. Boa. Corre. Não deixa, não deixa. Atrave, atrave. Tira a barca. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não. Vamos, vamos lá. Seis lá, já foi. Não, não, não. Não, não, não. Eu, por favor, tira o que? Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. Boa. Isso, não, eu só tenho uma jogada. Isso, foi uma jogada. E vai, 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 vai. E vai, e vai, e vai, e vai, e vai. Ah, não, pra cá. Ah. É, você jogou de cano. Ah, não. Puxa o cacá, agora tá ligado. Não, não, não. Tô na marcação. É quem minha, é quem minha, é quem minha. Ah, 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 ah. Boa. Ah, não. Tá errado. Alonça, alonça. Peraí, passa o bolo. Passa o bolo. Não. Não, não. A gente tá brincando. Deu o bachão não. Não, não, não. Eu vou pra ele aí. Não, não, não. Peraí, bonito. Boa, ca 살아! Coro o caucá. Tanins. Mãe de saia no fundo. Mãe de saia no fundo. Mãe de saia no fundo. Ah. Pega meu Deus. Caramba! Pega, sub rolaça lá. Ottis. Ei! Coelera é um gato. Vous my oops! Vamos ver com teu blun. Caramba! Vai, e vai. Começou! Afanha a moça. Pegamos um pote. Aí, pega. Do céu, do céu. Desculpem do céu. eu quero você me pegando o fogo no cara, pegando o fogo no cara, pegando o fogo no cara, pegando o fogo no cara! errós 4 que muito frio 27 27 27 É Ih, é o carro o primeiro velho Vamos tratar aqui, neste cartão de Maria Fumada. Convido aí, pedido e bonitinho. Agora é o seu desenho, desenho. Boa! 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 Ziver! Boa! 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 O que você passou? Boa! Soiano! Boa! Eu vejo uma coisa diferente aqui Mas que eu pedi um combate de bola Você viu a bola do seu corpo de marido Não lembrei de mal, o seu combate fica cá Ou... Canta aí, né gente? Ou... Ficou no mal, não faz Ou... Que piada de bola Ficou no mal, não faz Ou... Mesmo cara, duas vezes na rua Ficou no mal, não faz Toma de fora Eita, o escão, tosse Eita, o escão Eita, o escão Eita, o escão Nossa, quase um dolar Que diga Eita, o escão Eita, o escão Eita, o escão Fala De Maria Tô com a progredo na Meu patrinho Tô aí, que não tem meu lance não Tô aí, Tô aí. Tô aí, Tô aí, Tô aí Tô aí, Tô aí, Tô aí E aí, moleira? É, moleira. É moleira. É muralha. Jumarinha jogou na água de diálogo, caçada mesmo que não deu errado. A Béola deu parte errada. Que isso? Volta, 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 volta. Volta, do Ronaldo, do Ronaldo, do seu Ronaldo, do seu Ronaldo, do seu Ronaldo, do seu Ronaldo. Não te fecha. Que gosto. É, moleira. É, moleira. Cascou a trava, chegava pouco de peso. Não, não, não. Deu cascado da trava. É, eu faço muito tempo. Não, 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 não. Eu tô falando que eu fizer a minha mala, é de verdade. É, eu faço muito tempo. 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 Então eu vou, não. Não, 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 não. Você já comecei lá e tá na minha mala. Então eu vou, não. É, eu vou levar a minha cigarra, eu fico, eu vou levar, aí eu faço o bolo rato. É, eu vou levar, não deixa, tá ficando na cara, o bolo rato. Agora vai! Agora vai! Agora vai! GOLAÇO GOLAÇO minha gente ó A câmera caiu mais forte daquele Voltamos ao jogo Não abrimos técnicos É a posição É a posição É a posição Opa Não deixa Não deixa Não deixa É Não deixa Não 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 Mas vai levar Sai Sai Deu 4 de piscina Eu não te fico Que braço Nino Comaço Comaço GOOOOI GOLAÇO GOLAÇO Ai GOLAÇO Não vai Longe Passou 2 1 e 2, só pode puxar. Toma bom! Bom! Vai! É! Prontinho! Que dinheiro? Não, não deixa. Não deixa. 2 e 3 Vai! Seu corpo de Maria! Seu amor! Eutxa! Eutxa! Tem ninguém que atrata! Dois! Eu ouvido, tem que ficar alguém em sua trama. Drei dois, né, pessoal? É, como é? A doidão? Opa, oi! Onde? Não sei! Vou avançar também. Vou avançar também. Vou avançar, sei. Vou acabar aqui, vai acabar com a minha dente que ele faz. Acaso o jogo aqui no estádio de Cantilão e Bernabeu... E é só isso galera, valeu, obrigado por assistir.